Olha aí pessoal, como é super fácil de fazer esse sabão de uma forma diferente, de uma forma que você pode ganhar dinheiro fazendo esse sabão, tá? Essa forma aqui eu acho ela mais prática, porque as pessoas não tem erro de fazer ela, tá? E você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? Ela é feita com a nossa base, eu vou deixar a nossa base no link pra vocês, e se você não faz pra vender, você pode estar só utilizando a base e fazendo tanto do seu sabão, do seu uso. Olha que maravilha, não separa, eu coloquei um corante da minha amiga Ivonette, tá? Então por isso que tá com essa cor assim, ó, linda, tá? Não separe esse corante dela aqui. Olha que maravilha esse sabão. Então você segue o vídeo que eu vou estar fazendo passo a passo pra vocês, deixa seu like, se inscreva no meu canal se você não for inscrito, esteja apoiando o canal pra gente poder passar mais receita, mais dicas pra vocês aí, tá bom? Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. A pedido de uma inscrita minha, ela me perguntou como é que prepara o sabão líquido com a base pronta. Aqui eu coloquei 50 gramas de sabão em pó, se você quiser colocar mais, você pode estar colocando, mas eu só coloquei 50 gramas. E aqui eu coloquei um litro e meio de água quente, tá? Lembrando que você também pode estar colocando bicarbonato de sódio, tá? Eu vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato também, que vai potencializar o nosso sabão. Ó, lembrando que ele fica um azulzinho, que é a própria cor do sabão mesmo, tá? Agora aqui, eu vou estar utilizando um litro da minha base. Esse pote aqui é de 500, né? Então a gente vai estar aqui, ela tá bem grossa mesmo. E agora a gente desmancha todinha a nossa... Ela é muito fácil de desmanchar com a água quente, ó. Eu vou pegar lá o bicarbonato pra gente aproveitar que a nossa água tá quente, já pra poder desmanchar bem. E já vou pegar um litro de água fria também pra gente estar colocando, tá? Ó, pessoal, eu coloquei aqui 50 gramas do nosso bicarbonato de sódio. O bicarbonato também vai ajudar a potencializar o nosso sabão, né? A base, ela é boa porque você faz a quantidade que você quiser. Ela não estraga, você deixa ela lá, né? De preferência, deixa ela num... Compra um balde com tampa, você deixa lá que você vai ter por muito tempo. Aí quando o seu sabão estiver acabando, aí você faz. E o bom é que já vai estar descansado, né? Quanto mais tempo a base fica guardada, mais tempo descansada ela fica, né? Ó. Agora aqui eu vou colocar um litro de água fria, tá? Se você quiser mais grossinho, você coloca menos água, coloca só 500. Agora a gente vai deixar o nosso sabão esfriar e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Super fácil. Se você quiser também estar colocando uma essência, você coloca, né? Aí se você não tiver essência, você esteja colocando aí uns 50 ml de um sabão líquido que fica um cheirinho, né? Agora eu vou deixar descansar e depois eu mostro pra vocês. Lembrando que se você gostar da minha receita, deixa seu like, se inscreva no canal, pra tá nos ajudando, tá? Eu vou deixar o link, depois que eu finalizar esse vídeo, eu vou deixar o link dessa receita pra vocês, tá bom? Dessa base pra vocês. Ó, pessoal, ele tá morno ainda, tá? Ele não esfriou totalmente. Então o que a gente vai fazer pra finalizar assim? É, antes dele esfriar totalmente, você vai colocar uma colherzinha de sal, não muito cheia, tá? Que a gente já aproveita que ele tá morno e ele já dissolve bem, tá? Que aí ele já vai ficar com uma espessura bem legal do nosso sabão. Lembrando que você não precisa ficar colocando muito produto não, tá? Aí a gente deixa agora, você pode ver que ele tá meio, já tá, ó, já tá grossinho, ó. Agora a gente deixa ele esfriar totalmente e depois eu mostro pra vocês. Ah, pessoal, e se você quiser, pra dar um cheiro, você coloca um pouquinho de shampoo. É, aquele shampoo transparente, sabe? Aquele shampoo tipo neutro. Então você coloca ele, um pouquinho, gente, ele pega o cheiro, tá? Às vezes você não tem essência, às vezes você tem na sua casa o shampoo, você pode tá colocando um pouquinho. Vai ajudar na espuma também e fora que vai ficar um cheirinho bem gostoso, tá bom? É uma dica que eu dou pra vocês. Olha, pessoal, depois que o nosso sabão descansou, olha só, fala pra mim se eu tô mentindo pra vocês. Olha só, se ele não tá com a espessura do mercado. Eu usei aqui esse corante, que foi a minha amiga Ivonete que trouxe pra mim de lá onde ela mora. Ela disse que não separa o sabão, tá? E eu também utilizei aqui uma essência que ela trouxe pra mim também, omo, pra dar um cheirinho no nosso sabão. Então ele ficou perfeito, gente, olha só. Olha a cor que ele ficou, olha. Olha só, olha o caimento dele, pra você ver. Feito com a base, depois você coloca o sabão que vai tá aí, gente. Olha só. Olha. Eu vou pegar esse sabão aqui e já vou vender. Já vou vender, já vou fazer o resto da minha base, depois vou fazer mais base pra mim tá vendendo. Vou aproveitar que ela trouxe o corante pra mim e uma essência. E vou tá aí, gente. Vou tá aí recuperando o dinheiro que eu gastei, né? Porque todas essas essências aí ficou R$ 74,00 com o corante, tá? Então tá aí mais um trabalho finalizado. É com muito amor e muito carinho que eu apresento as minhas receitas pra vocês. Esse sabão vocês podem ganhar dinheiro. Faça que não tem erro, tá? Faça aí. Usa aí o sabão em pó de uma boa qualidade, pros seus clientes não reclamar, tá bom? E você vai ter esse bom resultado aqui. Deixa seu like, se inscreva se você não foi inscrito pra tá ajudando o nosso canal da Marça Barbosa. Até o próximo vídeo.